Ah, Fê, isso é pra você ver e acreditar na gente Em que porra de lugar de porco que a gente se enfiou Quer que empurre, amor? Quer que empurre? Quer que empurre? Quer que empurre? Quer que empurre? Pare mais pra lá, né? É ali, né? Onde tem pouca neve Só não pode ficar na frente de ninguém É ali, né? E aí Vou pegar a minha